E então o pai disse, olha filho, sabes, o pai um dia olhou pela janela, para o nosso quintal, e estava um pé de couve lindo na nossa horta, e então o pai foi ver o que é que se passava no pé de couve, e estavas tu ali, que maravilha o pai trouxe-te para cá.